Se você trabalha em escritório com roupa social, escuta só essa. Porque a Insider adaptou toda a sua tecnologia pra uma peça de roupa fundamental pra você. Falo da undershirt, aquela camisa que fica por baixo da social e serve pra conter o suor. Não deixar a sua camisa social ficar empapada. Nos Estados Unidos é cultural, quase obrigatório. Mas aqui no Brasil ela é mais importante ainda. Porque pelo calor, sem algo do tipo, você já chega no trabalho todo zoado. E o diferencial da undershirt e da Insider é o mesmo das outras peças da marca. Tem tecnologia anti-odor, evita a proliferação de bactérias, não desbota e vai evaporar o suor mais rápido do que qualquer outra no mercado. Diga então adeus às pizzas no escritório. Pessoal, é um preço irrisório pra ter uma boa aparência e conforto no ambiente de trabalho. Até porque a undershirt também modela o seu corpo, não marca, não faz volume. E você nem sente o tecido que é três vezes mais macio que o algodão. O link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E com o código promocional sexto round e tudo junto, você ainda ganha 12% de desconto no ato da compra. Beleza? Vamos pra resenha do dia. Meu irmão e minha irmã, o antigo provérbio já dizia, onde há fumaça, há fogo. Primeiro você tem Islã Mahashev, o campeão dos leves, mudando de marcha e batendo pé. Não quer conceder outra revanche. O russo, de fato, assinou pra enfrentar Charles Dubronx pela segunda vez. E como o brasileiro arregaçou o supercílio de ex-ante, teve que dizer sim de novo pro Alexander Volkanovich. Se a gente considerar que Armand Sarukian se aproxima perigosamente do cinturão, esse é outro cara que Mahashev teria que revisitar. Como quer montar um currículo vistoso antes de se aposentar e não vai demorar muito pra isso, o russo pede carne nova no pedaço. E entendam que Mahashev terá um tremendo poder de barganha com a empresa logo no ano em que o UFC mais receberá dinheiro árabe em toda a sua história. Pois bem, o parça do Habib, empresariado pelo superinfluente Ali Abdelassiz, lançou essa e imediatamente vozes importantes do esporte fizeram coro. Daniel Cormier, Chael Sonnen e Henry Serrudo concordaram. Aí, Justin Gaeth, empresariado pelo mesmo Ali Abdelassiz, campeão BMF e luta inédita, diz que tá apenas esperando a ligação pra assinar contrato e Mahashev imediatamente interage. Charles Dubroncos vai no Flow Podcast e admite que a próxima luta pode não ser pelo cinturão e Armand Sarukian anuncia que grandes notícias estão chegando com o emoji de um contrato. Imediatamente depois, Jorge Patino Macaco, ex-lutador e treinador, publica a foto do Charles com a legenda o campeão está de volta e o Charles republica. Não precisa ser engenheiro de foguetes pra juntar os pontos. Inclusive, páginas gringas grandes já até publicaram a arte do anúncio de Charles vs. Sarukian. A situação parece extremamente óbvia, dependente apenas de anúncio oficial, formalização por parte do Danawati. Até porque Islã, por causa do Ramadã, não poderá reforçar o UFC 300. E Charles vs. Sarukian no card principal é uma adição extremamente bem-vinda. Vamos lá, em primeiro lugar, enquanto a vida há esperança. Pelo que sei, não há nada assinado. Então não dá pra cravar que é isso mesmo. Já vimos tantas e tantas reviravoltas nesse esporte, todo tipo de oportunidade aparecendo na última hora. Numa dessas, está tudo apontando pra Charles vs. Sarukian. Aí o Michael Chandler tem uma lesão e McGregor topa matar o brasileiro no peito. Vai que... Enfim, tô tentando ser otimista, nadar contra a correnteza, acreditar que possa pintar um elemento de última hora, ou até ser Charles vs. Mahashev mesmo. Porque não considero Charles vs. Sarukian uma boa pro brasileiro. O casamento é terrível pro Charles? O jogo não encaixa? Não, essa nem é a questão. Charles provavelmente vai ser o favorito. O lance é que nesse esporte, o mais impiedoso de todos, cavalo selado, leia-se, title shot, definitivamente só passa uma vez. E adicionar uma rodada extra nunca é bom, muito menos nessas circunstâncias. Me acompanhe. Sarukian, que morou na Rússia a vida inteira, tem como base o wrestling e o combate sambor, que é até um bom encaixe pro Charles, o maior finalizador da história do UFC. Ah, Renato, é a mesma base do Mahashev e não deu luta. Beleza. Mas o que definiu ali foi um cruzado, não a luta agarrada. O garoto também é bem mais baixo e mais curto, o que facilita tanto o clinch do Muay Thai, quanto alguns botes de finalizações. Sarukian não é um peso leve e grande. Ainda tem a diferença de experiência. Charles tem 5 anos a mais de UFC do que o Sarukian tem de carreira. Por outro lado, esse será o primeiro choque geracional da vida do brasileiro. Vejam bem, o Charles chegou no Ultimate muito novo, com 21 anos. Ele foi sempre o garoto nos duelos. Os únicos adversários mais jovens que enfrentou até hoje, Mahashev e Kevin Lee, têm mais ou menos a mesma idade. São compatíveis, da mesma geração. Essa seria a primeira vez que Charles pegaria alguém 7 anos mais jovem, com quilometragem muito, mas muito mais baixo. E meus amigos, eu sempre digo aqui, juventude é sim um superpoder. O Dariush é contemporâneo do Charles, ele não viu a cor da bola. Sucumbiu na primeira colisão com o Sarukian. Então o medo não é exatamente o encaixe de jogo, é que haja uma disparidade em resistência, gás, fome, punch, falências físicas. É muito duro pensar assim, mas são as estatísticas. Nunca, em toda a história do UFC, um homem com mais de 35 anos venceu uma disputa por cinturão de 57 a 70 quilos, do peso mosca ao peso leve. Isso muda se Alexander Volkanovski venceu o Ilia Topuria no UFC 298. Mas vocês entenderam o drama. Charles completa 35 anos em 2024. E mesmo que nada disso influa, Charles vai lá e bate o Sarukian, Mahashev pega o Gate. E se vencer, vai fazer campanha pesada pelo duplo campeonato. Nesse cenário, Charles teria que adicionar outra rodada ou esperar sentado, vendo o ponteiro do relógio passar. Ambas possibilidades são ruins. Então o Sarukian, pro brasileiro, hoje é alto risco e baixa recompensa. E faz pensar se não seria melhor praticar o jogo da espera. Como o Dustin Poirier e Nate Diaz, que nunca se colocam em posição de pegar o jovem em ascensão desconhecido do público médio. Eles simplesmente esperam o alinhamento das estrelas. Mas também não sei se é uma boa, porque além do cara envelhecer, se o Sarukian vai lá e vence outro qualquer, o Charles perde o tarot shot de todo jeito. Por todos esses motivos, acho que a perda da oportunidade direta contra o Mahashev é terrível. Uma derrota pro Sarukian ou qualquer outro, basicamente, enterra qualquer chance de título pro Charles. Eu não sei qual é a melhor saída. Talvez o Charles não tenha outra escolha. Mas ainda assim, faz a gente pensar como teria sido se não houvesse aquele corte no supercílio dias antes do UFC 294. Enfim, por enquanto é só projeção, não fechou. Então torçamos pra que essa tendência não se materialize. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. E aí, tô sendo pessimista demais, vendo o copo meio vazio, se o Charles pegar o Sarukian ou não? Você acha que é uma boa luta, que ele pode aí garantir o tarot shot sem nenhuma dúvida? Ou você acha que ele nem vai lutar com o Sarukian? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe essa janela sem clicar no like, por favor, na mãozinha positiva aqui embaixo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho nesse dia 31 de dezembro. E claro, feliz ano novo a todos. Que 2024 seja maravilhoso, tanto aqui pro 6th round, mas principalmente pra vocês que sempre nos dão uma força incrível. O último vídeo do canal, claro, foi a retrospectiva do queixo. Carrano compilou o melhor e o pior do MMA em 2023. E ficou muito legal. Clica no link aqui do lado pra conferir. Abraços e até essa segunda-feira, dia 1º, que vai ter podcast e vai ter resenha normalmente. Beleza? Até.